A CIDADE NO BRASIL Passaste por mim e não sei dizer o que aconteceu Pois nem tu nem eu sabemos contar como o amor nasceu Um olhar, somente um olhar, foi aí talvez que eu perdi de vez Toda a sensatez que guardei em vão no meu coração E por ti do bem vês, já não sei o que é sensatez Pois não sou o olhar que me dês, já não sei quem sou, não Foi assim passaste por mim e não sei dizer o que aconteceu Pois nem tu nem eu sabemos contar como o amor nasceu Foi o amor, foi talvez, pelo causador tu bem vês Já não sei o que é sensatez Isto é mesmo amor Foi o amor, foi talvez, pelo causador tu bem vês Já não sei o que é sensatez Isto é mesmo amor 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 Se inscreva. Foi assim, passaste por mim E não sei dizer o que aconteceu Pois nem tu nem eu sabemos contar Como o amor nasceu Foi o amor, foi talvez Ele o causador, tu bem vês Já não sei o que é, sensadez Isto é mesmo amor Foi o amor, foi talvez Ele o causador, tu bem vês Já não sei o que é, sensadez Isto é mesmo amor Não sei o que é, sensadez Não sei o que é, sensadez Não sei o que é, sensadez Não sei o que é, sensadez